No auge, na primeira década de 2000, as lan houses estão aos poucos retomando espaço no comércio de Arasatuba. A recuperação, em grande parte, acontece devido a mudanças no perfil de quem utiliza os serviços oferecidos por esses estabelecimentos. Elas já fizeram parte da rotina de milhões de jovens no Brasil, principalmente na primeira década dos anos 2000. Luiz lembra muito bem dessa época. Hoje, ele prefere jogar em casa, mas já passou noites em claro dentro de lan houses. O mais novo era sair da escola e ir para a lan house. Todo dia? Praticamente, todo dia. Virar a noite? Algumas vezes sim, mas fim de semana. Na verdade, tinha sempre essa coisa de jogar a noite durante o fim de semana, porque não tem escola, não tem compromisso depois. O famoso corujão. Corujão, exatamente. Era isso mesmo. Segundo a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, o auge das lan houses no Brasil foi em 2010, quando o número de estabelecimentos chegou a 128 mil. Em quatro anos, esse índice despencou e em 2014, haviam apenas 55 mil lan houses registradas no país. Porém, nos últimos três anos, novos estabelecimentos foram abertos e hoje existem cerca de 80 mil lan houses espalhadas pelo Brasil. Em Aracatuba, existem hoje 61 lan houses. Há cinco anos, eram 53. De acordo com especialistas, essa pequena recuperação do setor foi ocasionada por uma mudança no perfil dos frequentadores. Antigamente, era essencialmente entretenimento. A lan house herdou o fliperama e hoje não. Hoje ela ainda atua dentro do entretenimento, mas ela conecta as pessoas, as necessidades delas. Seja agendamento de um serviço público, seja a requisição de um passaporte, por exemplo, é através da internet. Emissão de um boleto, uma fatura. Josevaldo veio imprimir um boleto bancário. Muitas vezes você tem que imprimir um boleto rápido, né? E talvez está distante da sua casa, então você vem aqui, é bem mais rápido e prático. Luciana aproveitou a internet da lan house para estudar. Eu procuro conhecimento, né? Que nem agora eu estou fazendo o simulado da prova do DETRAN. Então, eu tenho que estudar. Já o Márcio veio para aproveitar a qualidade do sinal da internet mesmo. Todo mundo que tem internet em casa ou no telefone, entendeu? E eu acho melhor vir na lan house, né? Além do sinal ser muito bom também, né? Obrigado.